Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Rafael Antônio Almeida. Estou falando aqui do Núcleo de Antropologias Experimentais da UNELAP, com o nosso convidado de hoje, que é o Jean Miguel, o Jean Carlos Miguel, que hoje vai nos apresentar uma palestra, a primeira palestra de 2024, no ciclo de palestras sobre o negacionismo. Esse ciclo de palestras sobre o negacionismo iniciou no ano passado, em 2023, estava na UNELAP, era parte de um projeto de extensão desse laboratório, Núcleo de Antropologias Experimentais, e agora em 2024, ele se torna uma das atividades propostas aqui num plano de trabalho de um pós-dutorado que eu estou fazendo aqui na Universidade de São Paulo. Então, a primeira edição de 2024 é com o Jean, que eu tenho prazer de receber aqui. Vou fazer uma breve apresentação do Jean, e em breve já passo a palavra para ele, mas sempre agradecendo pela presença, por ter acatado o nosso convite, aceitado o nosso convite. O Jean Carlos Miguel, ele é professor, doutor no Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geosciências da Unicamp, e é professor permanente no programa de pós-graduação PCT e Geosciências da Unicamp desde 2023. Ele foi pesquisador visitante na School of Environmental Sciences da University of East Anglia, no Reino Unido, né, entre 2018 e 2019, e foi consultor e coordenador em projetos internacionais relacionados à ciência, sociedade e meio ambiente, né, o Jean é um pesquisador experiente na área de ciência, tecnologia e sociedade, vem trabalhando nesse campo há bastante tempo. E a palestra de hoje, né, a gente foi motivada, primeiro pela leitura, né, de um artigo que o Jean publicou em 2022, na revista chamada Sociedade e Estado, o artigo chama A Meada do Negacionismo Climático e o Impedimento da Governamentalização Ambiental no Brasil, né, então foi a partir da leitura desse artigo, né, que eu já conheci o Jean, mas, né, que conheci o trabalho dele, e ele propôs pra gente aqui hoje uma apresentação com o seguinte título, que se chama, né, Além do Negacionismo, análise de crises e lutas no vértice das mudanças climáticas, né. Então, Jean, passo a palavra pra você, tá? Primeiro, né, te agradeço demais aí por ter topado estar conosco, tá bom? Obrigado, Rafael, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar inaugurando esse ciclo de debates sobre negacionismo, agradecer o convite do Rafael, né, por considerar a minha apresentação aqui como a primeira desse ciclo e, bom, eu vou tratar aqui do tema do negacionismo, né, a partir do que eu conheço, do que eu estudei sobre negacionismo climático, né, eu vou dar início aqui a apresentação, Rafael? Isso, né, então, como o Rafael já mencionou, o título dessa apresentação é Além do Negacionismo, análise de crises e lutas no vértice das mudanças climáticas, esse título é o título de um texto que eu estou trabalhando recentemente, por uma publicação que vai sair até o final desse semestre, provavelmente, num livro que vai tratar de crises ambientais, e nessa apresentação eu vou recorrer a algumas partes, né, que eu estou escrevendo para o texto, não pretendo ler, né, o texto, porque eu acho que não é a ideia aqui, eu acho que é tratado de uma maneira mais dinâmica das ideias que estão contidas aí no texto, mas é uma maneira de eu experimentar alguns desdobramentos do que que eu tenho estudado, né, a respeito de negacionismo climático, né, então, como o Rafael mencionou, eu sou um pesquisador da área dos estudos sociais da ciência e tecnologia, que tenho me dedicado, assim, desde a do início da minha pós-graduação, a pensar temas relacionados ao meio ambiente, então, o tema das mudanças climáticas é um tema que eu trabalhei durante o doutorado, né, e o tema do negacionismo climático, ele apareceu numa certa coincidência de fatos aí, né, eu estava pesquisando no doutorado como a ciência climática, ela se constrói, né, como um campo da ciência e como as infraestruturas tecnológicas constroem o clima e a mudança do clima como objeto da ciência, né, e o tema do negacionismo climático surgiu, num dado momento, do meu pós-doutorado. Então, eu vou tratar do tema do negacionismo, partindo dessas minhas experiências, tanto no campo das ciências climáticas e do estudo sobre a mudança climática, quanto a minha leitura sobre os fenômenos relacionados ao negacionismo. Bom, a minha pesquisa sobre negacionismo, né, ela é uma pesquisa que ela teve início em 2019, como eu mencionei, eu estava no pós-doutorado na Inglaterra, na Escola de Ciências Ambientais da Universidade de Estianglia, por alguma coincidência, né, a Universidade de Estianglia é a universidade onde estourou o chamado Climate Gates, que foi aquele escândalo, né, de que os e-mails de alguns pesquisadores que participaram do IPCC circularam e se fez toda uma teoria da conspiração em torno de que os dados eram combinados entre os pesquisadores. Então, eu estava lá fazendo o pós-doutorado no ano de 2018 para 2019 e esse período também foi o período da campanha, né, a presidência aí, que culminou na eleição do Jair Bolsonaro no Brasil. Então, eu fui provocado pelos meus colegas lá na Inglaterra e disse assim, bom, mas o que que está acontecendo, né, no Brasil, porque as mudanças climáticas eram um tema tão central e, de repente, se tornaram algo, digamos, totalmente descartado pelo novo governo. Então, a partir disso, eu me motivei para dar uma certa explicação do que que esse fenômeno do negacionismo climático significava no Brasil, né. Então, eu realizei uma pesquisa documental entre 2019 e 2021, né, documental que eu me refiro aqui a um amplo conjunto de materiais coletados na internet, eu recorri à literatura nativa, né, eu li os livros dos negacionistas, eu fiz busca, né, nas redes sociais, vídeos de palestras, eu baseei o meu sample aí de dados e uma coleta de materiais, né, tanto das redes quanto publicados na forma de livros, né. Então, eu produzi uma análise de discurso e uma análise de conteúdo. Às vezes, me perguntam se eu entrevistei algum negocianista climático, né, não, eu não cheguei a... com entrevista, né. É. É. Eu trabalhei com um material publicado e o que circulava nas redes, né. Então, essa é a minha base para fazer essas análises, né. Bom, a primeira parte dessa minha apresentação, né, e tá no título também, é essa ideia de que as mudanças climáticas, elas são um vértice, né. Então, o que que significa isso, né. Falar de mudança climática, debater mudança climática, não é falar propriamente somente sobre clima, é falar sobre muitas outras coisas, né, como o geógrafo Mike Hume, ele coloca muito bem, né. Então, o entender negacionismo climático, também não é discutir somente negacionismo, né, não é só discutir somente mudança climática, porque as razões, porque se discorda das mudanças climáticas, né, da realidade das mudanças climáticas, não se deve somente a uma factualidade científica da mudança climática, ou um desacordo em torno da factualidade científica, né. Então, quando eu trato aqui da ideia de vértices, né, das mudanças climáticas, né, é entender as mudanças climáticas, né, como um campo de múltiplas disputas. Então, para além do âmbito científico, né, e de dimensões interconectadas, que estão aí interagindo, né, se entrecruzando no debate das mudanças climáticas, e um campo de múltiplos enunciados, né, que vão estar aí em desacordo ou ou alinhados com a realidade da mudança climática. Então, essa é a ideia de tratar mudanças climáticas como uma espécie de um vértice, né, que são entrecruzados ali um campo discursivo, um campo de práticas multifacetado, né, multilinear. Essa ideia, ela tem um início aí, né, uma referência, que eu recorro aqui, do professor Mike Hume, da Universidade de Cambridge, né, ele publicou esse livro, Por que Discordamos das Mudanças Climáticas. Então, ele vai justamente dizer assim, olha, os desacordos não dizem respeito somente a um consenso na ciência, não é só sobre ciência do qual se está discordando aqui. São um conjunto mais variado de dimensões sociais, culturais. Então, cada capítulo do livro, ele vai explorar uma dessas dimensões, né, para entender que a controvérsia das mudanças climáticas, ela tem muito mais do que apenas um lado. No Brasil, nós acabamos, digamos assim, durante o período do governo Bolsonaro, na minha percepção, né, naquilo que eu estudei, criando uma série de dicotomias em torno do negacionismo científico, de um modo geral, e do negacionismo climático, né. Então, o debate, principalmente na mídia, né, foi um debate bastante fortalecido por um discurso dicotômico. Então, os negacionistas tinham esse campo da desinformação, enquanto a ciência seria o campo das evidências, né. Os negacionistas seriam anti-ciência e a ciência estaria por um polo de um realismo, né. Então, a ciência, ela é um tipo de conhecimento que nos dá acesso à realidade da natureza e, portanto, negar a ciência, negar uma realidade, né. E o negacionismo seria um discurso desconectado, né, de uma certa base, né, de uma certa experiência de grupos sociais e a ciência, ela estaria aí, da ciência das mudanças climáticas, ela é inserçada num consenso científico sólido. Então, esse discurso polarizado, né, que eu acho que tornou, que não investigou a fundo a questão do negacionismo, ele tende também a uma distorção do problema. Isso eu posso falar um pouco mais adiante, né, e que é um outro tipo de debate que eu acho interessante colocar, que existe uma questão de fundo aí que não está sendo colocada, que é que interface é essa que se quer se construir, né, quando se diz que negacionismo é contra a realidade, enquanto que defender a ciência está, digamos assim, alinhado com um tipo de conhecimento que tem um acesso especial à natureza, né. Então, acho que esse é um debate, talvez, que possa, que precisa ser feito com maior profundidade e eu acho que o debate no Brasil, ele não foi feito dessa forma, né. Então, aqui eu vou, nessa apresentação que eu vou fazer, né, eu vou discutir isso em três pontos, então, né, eu vou, primeiro eu vou dar uma, uma, adentrar, como essa é uma das primeiras palestras do ciclo, há uma ideia, assim, um debate conceitual sobre o negacionismo científico no modo mais abrangente, né, os termos pós-verdade, fake news, desinformação, e como eu vejo, como eu acabei vendo essa discussão e tentando reduzir um pouco esse debate amplo, para estudar o negacionismo climático. Depois, eu vou tratar, propriamente, do negacionismo das mudanças climáticas no Brasil e, para finalizar, eu não vou entrar muito dentro disso, mas eu vou, eu vou sugerir, eu vou indicar alguns desobramentos dessa análise que eu chamo para além do negacionismo. Então, o negacionismo, segundo a maneira que eu interpreto, ele tem certos aulas, ele tem certas estratégias e certos objetivos específicos para ser alcançado. Eu não vou conseguir tratar desses três pontos de maneira, né, vou tratar mais de um e de outro, talvez o terceiro fica para uma outra ocasião ou, talvez, para o debate. Bom, essa parte um, então, o negacionismo científico, uma perspectiva crítica, né, negar o quê, para quê e para quem. Então, eu acho que isso é uma, eu acho que uma primeira atitude que eu tomei na minha pesquisa para que eu pudesse, digamos assim, orientar as minhas análises em torno de todo o material que foi publicado sobre o pós-verdade, né. Então, eu orientei, o que eu enxerguei através do estudo do negacionismo climático é que nós precisamos tratar da ideia de negacionismo de maneira situada e falando de casos específicos. E cada caso específico de negacionismo, eu vejo que nós precisamos desenvolver ferramentas teóricas complementares ou, se não, outras perspectivas para entender tal fenômeno. Não acho que uma teoria sobre pós-verdade, ela é capaz de compreender esse fenômeno de maneira holística, né, de uma maneira total. Eu penso que cada estudo de caso vai precisar de uma maneira para acontecer de uma maneira mais adequada aos dados que você encontra e ao estudo de caso propriamente dito, né. O problema do negacionismo, ele está ligado, né, aos termos, né, pós-verdade, desinformação, fake news, negacionismo, né, e produção da ignorância. Então, é um debate que ele passa por uma ampla literatura já publicada, que vai tratar desses termos, dando atenção mais a um ou outro, e adotando um certo ponto de vista para se discutir a pós-verdade ou a desinformação, muito numa abordagem, no meu ver, numa abordagem muito abrangente. Então, você tem textos e análises, vamos dizer assim, macro-sociológicas, né, que vão tratar isso como uma crise civilizacional, até. Então, vários autores se debruçaram sobre esses conceitos para trazer precisão conceitual e, posteriormente, né, aplicar em algum caso específico. E muito relacionado, acredito eu, às eleições que levaram ao poder extrema-direita, os fenômenos das redes digitais. E é realmente, pelo menos naquilo que eu levantei, escasso, os estudos de caso mais concretos sobre... que vão mobilizar esses termos em estudos de caso específicos, né. Passos talvez seja um termo muito forte, mas eu acho que ainda falta muito trabalho de campo para se mobilizar esses conceitos, né. O termo pós-verdade, como é já do conhecimento, né, a pós-verdade foi a palavra do ano, considerada pelo dicionário de Oxford, né, e a definição que o dicionário traz de pós-verdade é relacionar ou denotar circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelações à emoção e à crença pessoal, né. Então, isso está muito relacionado aos anos 2015, 2016, né, que teve o contexto do Brexit na Europa, teve as eleições de Donald Trump, né, em que a proliferação de notícias falsas, né, de fake news interferiram nos resultados das campanhas. Então, eu estou escutando um barulho de WhatsApp, Rafael. É, é, porra... Será que eu estou com a janela aberta? Acho que você está com a janela aberta e eu não estou logado, não, sabe? É? Eu só vejo aqui, velho. Se eu consigo... Não estou conseguindo... É porque o programa, ele... O programa, ele... Ele me impede de ver outras janelas, né? Outras janelas, né? É, mas enfim... Mas não está atrapalhando, só apareceu uma vez, viu, João? Não chegou a atrapalhar, não, viu? Bom, então, o termo pós-verdade, ele vai... Ele vai, portanto, ter essa grande publicidade, né, nos anos de 2016, 2015, 2016, né? E, a partir disso, se produz, né, ou começa a se produzir análise sobre esse fenômeno, né? E interpretações do que que seriam as condições de pós-verdade. Então, uma primeira interpretação da Michico Cacutani, né? Não uma primeira, mas uma que fez muito sucesso, vamos dizer assim, né? Pela projeção da própria jornalista e crítica literária, né? É essa ideia de que a pós-verdade seria a morte da verdade, né? Em que uma condição que não existiria mais a clara diferença entre o fato e a ficção, a diferença entre o verdadeiro e o falso. Então, nesse livro, a Cacutani vai trazer essa perspectiva de que as circunstâncias de pós-verdade seriam uma situação que se assemelha até ao que é descrito no livro do George Orwell, em 1984, em que haveria um apagamento da história, a reprodução da história a partir de uma história falsificada, que o uso da desinformação seria algo que estaria num processo de difusão que seria totalmente difícil você conseguir discernir uma coisa da outra. Então, o que eu acho que esse debate traz? É uma abordagem, acredito, até certo ponto, exagerada, né? Do fenômeno da pós-verdade como um fenômeno de crise civilizacional. Eu penso que não se trata exatamente disso. As condições de pós-verdade, elas precisam ser... Precisa se compreender a gênese histórica delas e também entender a maneira que a pós-verdade é mobilizada enquanto política. Então, eu acho que esses amplos diagnósticos da pós-verdade, eu penso que eles são pouco produtivos, né? Mas é uma maneira de colocar o termo e a discussão no debate. Assim como o livro do Frank Fischer, né? Sobre a pós-verdade, ele vai trazer uma certa precisão conceitual e histórica da pós-verdade, mas também da desinformação e da fake news, né? Que, segundo ele, fake news e desinformação seriam... Geralmente são confundidos aí com a ideia de pós-verdade, mas são fenômenos complementares, porém distintos. E desinformação e fake news tem uma gênese histórica muito antiga. E a condição de pós-verdade, ela atualizou, em novas bases técnicas, né? Em novos arranjos sociais, a fabricação de fake news e a desinformação. Então, ele vai trazer esses conceitos, né? De uma maneira... Trazer uma precisão interpretativa para cada um deles, né? Fake news, né? Como essa ideia... Que ele coloca, né? A intenção deliberada de enganar o leitor ou o ouvinte para fins de objetivos políticos, né? Ou ganhos financeiros. Então, a fake news seria algo assim que... Que ela estaria aí já na origem da mídia, vamos dizer assim, né? Na mobilização, na manipulação da mídia. E a desinformação também como uma prática que remonta à Guerra Fria, todo um período mais amplo. E a pós-verdade como uma condição... Atual, né? Em que os arranjos sociotécnicos, eles são de uma outra natureza. Porém, é preciso localizar bem os termos nesse debate. Então, o Frank Fischer, ele também aborda o tema do negacionismo climático nessa perspectiva de desinformação climática, né? Bom, a era da pós-verdade também foi interpretada pelo Ignace Calpocas, né? Quando ele publicou esse livro, uma teoria política da pós-verdade. E para o Calpocas, né? Nós estaríamos aí no limiar, né? De uma era da informação para uma era da experiência. Então, essa ideia de que... Nessa nova era da experiência, a pós-verdade, ela criaria uma espécie de um mundo paralelo, onde os grupos que se envolvem, vamos dizer assim, com fake news, com esses fragmentos de informação que circulam nas redes, eles teriam aí experiências, né? Teriam uma aderência a essas informações, que são fake news, que causariam vários efeitos aí de grupo, né? Inclusive de pertencimento a um determinado grupo, né? Então, é interessante, né? Que no ponto de vista dele, né? Os próprios terraplanistas, eles vivenciariam uma experiência completa, né? Assim, de fazer parte de um grupo, né? De ter, inclusive, um certo prazer em compartilhar essas informações, né? E participar de uma espécie de jogo. Então, ele vai explorar isso nesse livro, né? Aqui eu estou simplificando muito, certamente, mas ele, sem dúvida, é uma referência importante para debater a pós-verdade. Nessa escala de debater um diagnóstico civilizacional. Bom, nós temos o livro da Letícia Cesarino, da Universidade Federal de Santa Catarina, que certamente é um livro importante, né? Incontornável para pensar a era da pós-verdade, ou a desinformação. E a Letícia, ela vai tratar da pós-verdade como um contexto de desorganização epistêmica profunda, né? Então, o que que se estaria desorganizando aí, o que que estaria acontecendo é uma desorganização dos sistemas peritos num contexto, numa arquitetura digital em que, digamos assim, haveria um aumento da entropia, né? Na informação. Então, a informação científica na era digital, ela poderia ser contestada já de uma maneira fácil, vamos dizer assim, né? Você chega com um fato científico, mas isso nas redes digitais, isso, nesse jogo das redes digitais, você rebate um fato científico com um meme bem pensado, né? É claro que ela vai debater mais a fundo essa condição também que tem a ver com a própria arquitetura das redes digitais, né? E a relação dos usuários com essas redes, né? Então, nessa abordagem cibernética, ela vai propor, né, essa ideia de pós-verdade como uma questão, a partir de uma abordagem sistêmica. Então, ela tem um olhar voltado para interpretar verdade e política, né? Na era digital. É um estudo profundo, né? Que tem uma profunda contribuição teórica para o debate e também estudos empíricos que aportam aí o fenômeno do bolsonarismo e do populismo digital. Então, é uma contribuição importante para pensar a pós-verdade numa perspectiva sistêmica, né? Bom, e aqui eu já entro para o caminho que eu vou para debater a questão, né? Que passa pelos Science Studies, né? A Sheila Jás, a novela também contribuiu para esse debate nesse artigo, né? Junto com o Hilton Simer, né? Onde ela vai partir da própria... Do próprio problema do pós, né? Do prefixo pós na pós-verdade, né? Porque, segundo ela, esse debate, ele estava um pouco sendo assim mal colocado no ambiente público, e eu concordo, que traz essa ideia de que, em algum momento, os fatos públicos, eles foram debatidos com base em evidências. Então, isso... Então, o que seria um pós-verdade, né? Isso daria a entender que existiria algo anterior aí que seria mais, digamos assim, calibrado com algum tipo de verdade consensuada aí no meio público, né? Então, ela vai afirmar nesse artigo que os debates sobre fatos públicos sempre foram debates sobre significados sociais e enraizados em realidades subjetivamente vivenciadas como abrangentes e completas, né? Então, essa frase, ela vai, digamos assim, dizer o seguinte, olha, o conceito de pós-verdade, ele corre um sério risco de ser um conceito histórico, né? Então, ele está desincorporado de um contexto histórico, porque não... Se você for buscar casos concretos, você vai perceber que você não tem como defender um pós-verdade, né? Você teria que pensar isso a partir de uma outra perspectiva historicamente embasada para discutir essa realidade entre verdade e poder. E eu concordo bastante com a análise dela. E é por isso que eu acho produtivo os estudos sobre o que se chama de produção da ignorância, né? O que se coloca aqui é que, olha, muitos dos fenômenos que foram identificados como pós-verdade são mecanismos e práticas de produção planejada da ignorância. Então, existem linhas aí de estudos que se chamou, né, de agnotologia, né? Um estudo da produção da ignorância que vão discutir com base, sim, aí em casos concretos, né? Em estudos de casos específicos. Um livro que é anterior a essa linha de discussão, mas é os mercadores da dúvida, né? Da Naomi Orest, em que ela vai trabalhar, ela e o Eric Comey vão trabalhar vários casos de negacionismo nos Estados Unidos e documentando empiricamente como a ignorância foi construída de maneira planejada para se atingir certos altos. No livro do Robert Proctor da Londra Schiebinger, né? A agnotology também vai trazer vários capítulos que vão debater casos concretos, né? Inclusive, recuperando estudos antropológicos que vão mostrar como o conhecimento pode ser deliberadamente ignorado, ele pode ser destruído, ele pode ser desinformado. Então, existem várias formas de produzir a ignorância, várias práticas de produção da ignorância, né? E um livro também interessante que foi editado, que eu acredito que seja em 2018, né? Em 2019, esse de Anthropology of Ignorance, que é um livro que vai discutir de maneira curiosa como a antropologia, de certa maneira, buscou trabalhar com formas culturais e formas de saber, mas nunca se debruçou sobre a ignorância como um fenômeno que possui uma construção cultural também, né? Parece um paradoxo, né? Mas a ignorância, ela pode ser construída como um fenômeno para se estudar também aí como um fenômeno que faz parte da cultura, né? E, bom, como é que eu penso isso, né? Então, eu fiz aqui um apanhado geral, não cheguei nem a mencionar, né? Vamos dizer assim, um texto desses estudos só para entender que existe um debate maior. Eu entendo que o debate da pós-verdade e do negacionismo, né? Existem muitas questões que a gente derrapa em debates mais antigos que já, digamos, de certa maneira, avançaram bastante nesse tema. Eu acho que quando o Michel Foucault debate regimes de verdade, ele trabalha essa ideia de que a verdade é uma relação constante, né? De poder e saber, né? E que o regime de verdade, ele tem uma gênese histórica, existem procedimentos ordenados de produção, de regulação e de circulação de certos enunciados considerados como verdadeiros, né? Então, né? Ele coloca isso como uma relação circular entre sistemas de poder que produzem e se sustentam, né? E isso tudo para dizer que não é possível nós falarmos de verdade sem estabelecer um debate com alguma forma de poder, com alguma política que está associada a esse saber e vice-versa, né? Então, eu acho que muitos dos casos em que se debate pós-verdade e negacionismo se esquece um pouco dessa fórmula, vamos dizer assim, clássica de pensar regimes de verdade, né? Então, eu acho isso útil para, digamos assim, criar uma certa vigilância, não uma vigilância, mas uma certa orientação para casos concretos, né? E nesse sentido também o Michel Foucault, né? Ao sugerir aí na obra dele o conceito de dispositivo, eu vejo que ele traz, ele propõe uma noção teórica potente para pensar a arquitetura, vamos dizer assim, desses fenômenos que a gente chama de negacionismo e pós-verdade, né? Eu percebo isso partindo do meu campo do negacionismo climático, né? Porque o negacionismo climático, para mim, ele não é um ato deliberado de negar a ciência somente, ele é um conjunto heterogêneo de elementos, discursos, práticas, gramáticas, enfim, e o que que trata, né? Desses fenômenos aí multilineares, né? O conceito de dispositivo de Foucault, ele traz esse potencial, né? Apesar de o Foucault ter se dedicado à vida dele à análise de discurso, no conceito de dispositivo ele vai incluir um conjunto mais variado de elementos, conjuntos arquitetônicos, infraestruturas, práticas diversas, né? Depois o Deleuze, no texto, né? O que é um dispositivo, ele vai tratar do dispositivo, né? Ele vai reinterpretar como uma rede, um conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diferente. Então, é nesse sentido que eu interpretei naquele meu artigo da Sociedade e Estado, né? O negacionismo climático como uma meada, não como uma relação anti-ciência, ciência, mas como uma meada de múltiplos discursos, de múltiplas práticas que se entrelaçam. E é isso que eu vou tentar ilustrar com o caso que eu vou apresentar aí na sequência do negacionismo climático, né? Então, para fechar essa parte da, digamos assim, teórica, né? O que que eu tiro dessa discussão da pós-verdade, do negacionismo, da fake news, né? Eu acredito que para se ter uma abordagem crítica do negacionismo, nós precisamos ter mais estudos de casos concretos. Esse que é o ponto. Eu acho que existe a necessidade de uma redução, digamos assim, da teoria à abordagem de casos concretos. E aí, de tudo que eu falei aqui, não significa não quero dar a entender aqui que existe aqui uma noção ou uma teoria melhor do que outra. Não se trata disso. Não se trata disso. Assim como os casos eles são diversos, eles podem ser interpretados à luz dos conceitos aqui tratados, né? De maneira produtiva. Mas, isso tem que, isso na minha, na minha percepção, a gente tem que fugir de um debate especulativo sobre a discussão de pós-verdade. Senão, a gente vai girar quase que numa condição pós-moderna, né? Em que, agora é a morte da verdade, só vale quem possuiu o discurso, enfim. Então, eu acho que estudos de casos são mais produtivos quando a gente debate esses conceitos e aplica esses conceitos. Então, agora eu falo nessa segunda parte do negacionismo climático no Brasil, né? A meada de discursos e práticas bolsonaristas, né? Como eu mencionei, eu comecei a estudar isso no, digamos assim, na ascensão do bolsonarismo no Brasil e acompanhando como o negacionismo climático teve uma ascensão também no governo Bolsonaro. Então, eu vou trazer um pouco aqui do que eu tenho pesquisado para encaminhar essa segunda parte, né? Se a gente for tratar de negacionismo no governo Bolsonaro, é preciso, assim, bom, sobre o bolsonarismo nós temos também aí um volume gigantesco de estudos, né? Então, sobre o que é o bolsonarismo, como ele operou nas redes digitais, que tipo de movimento é o bolsonarismo, não cabe aqui eu adentrar esse tipo de discussão. Mas eu acho interessante pensar o bolsonarismo em relação à produção da ignorância, né? Eu falei de estudos agrotológicos aqui e eu entendo um pouco aqui e eu acho que é interessante essa linha de pensar como a produção da ignorância no governo Bolsonaro se tornou uma forma de governo, né? Então, o negacionismo se tornou uma espécie de um método de governo, né? O negacionismo se tornou uma política de Estado. Então, tentar investigar, aqui eu me orientando pela minha perspectiva que eu mencionei de Foucault, né? Pensar como o negacionismo se acopla a uma maneira de governar. Então, essa ideia de que o saber e o poder eles constroem uma forma de governamentalização, então, você produz um conhecimento sobre um objeto que vai ser governado, eu acho interessante pensar assim, bom, mas como é que eu produzo ignorância também para governar, introduzindo caos nessas relações que pareceriam somente racionais, eu vou poder saber sobre um objeto a ser governado, mas aqui o negacionismo ele passa a ser parte de uma política de Estado e eu acho que isso é um caso bastante histórico, bastante interessante para ser explorado melhor, em vários temas, não só o tema do negacionismo climático, mas a cloroquina, como a gente tem colegas aí que já estudaram sobre o próprio revisionismo histórico durante o governo Bolsonaro, as questões de gênero, a negação das pautas de desigualdade de gênero, a negação da desigualdade racial, a negação da pobreza, da fome, então, o negacionismo é algo que a gente começou apenas a arranhar, vamos dizer assim, a capacidade de estudo sobre isso no governo Bolsonaro. eu consegui, de certa maneira, tentar estudar o negacionismo climático como um ponto desse fenômeno e aí eu acho que talvez aqui traga algumas intuições para pensar os casos. bom, o negacionismo climático ele não surge no governo Bolsonaro no Brasil, partindo agora para alguns dados históricos, então, segundo o que eu fui buscar aí nos documentos, aí em torno de 2006 existem aí reações em jornais brasileiros ao famoso documentário Uma Verdade Inconveniente do Al Gore, e quem é que publicou uma primeira notícia negacionista, vamos dizer assim, o falecido Olavo de Carvalho, ele publicou no jornal um artigo que se chama Verdade, Ciência ou Palhaçada? É o título do artigo no qual ele vai negar a veracidade das mudanças climáticas, atacando diretamente o documentário do Al Gore, então, ali a mudança climática, o negacionismo climático, pelo menos até onde eu tenho informações, ele aparece na esfera pública de uma maneira assim, aparente, não que não existiam aí, já em outros âmbitos, o negacionismo climático no Brasil, mas eu percebi que, assim, de maneira pública, na esfera pública, isso aparece nesse momento. e também em torno, o negacionismo climático, ele surge em torno do ano de 2007, é importante marcar isso, porque em 2007 foi publicado o quarto relatório do IPCC, em que as mudanças climáticas, elas se tornaram aí uma urgência, em que havia um consenso científico maior, e esse relatório que fez aí, digamos, que as políticas climáticas globais tivessem um outro estágio, e aí isso, e o mudança climática se tornou um tema recorrente na mídia, então, reações à narrativa das mudanças climáticas produzidas pelo IPCC começaram a se tornar mais frequentes já naquele período. De onde é que o Olavo de Carvalho tira essas informações? O negacionismo climático, os antecedentes estão lá nos Estados Unidos, então, principalmente, como a Anau Meureskis documentou relacionados à forte relação entre uma ala conservadora do Partido Republicano, as corporações do petróleo e os institutos, os think tanks, liberais conservadores, que formavam aí uma rede para produzir, digamos assim, uma narrativa contra os trabalhos do IPCC, Então, a que dá a base discursiva para os negacionistas é o chamado Climate Change Reconsidered, que foi um documento patrocinado pelos Koch Brothers, que são os donos de grandes corporações nos Estados Unidos. Então, isso foi documentado pela Anau Meureskis e, então, na minha pesquisa, a ideia foi pensar assim, bom, mas como é que isso chega no Brasil, através de que redes isso vai adentrando o debate aqui no Brasil? E aí, chegando no Brasil, fui vendo que as coisas vão se tornando, vão tendo, vão adquirindo, digamos, parte desses discursos, mas vão tendo alvos específicos no Brasil. O negacionismo climático no Brasil vai ter fundamentalmente uma função estratégica entre 2009 e 2012, que foi quando o Código Florestal Brasileiro, a alteração do Código Florestal Brasileiro, passou pelo Congresso Nacional. Então, é nesse momento que os ruralistas, eles encontram no negacionismo climático uma estratégia importante aí para inserir um certo ceticismo nesse debate do Código Florestal. Por que Código Florestal? porque, assim, a grande contribuição do Brasil para o aquecimento global se deve ao desmatamento, desmatamento em áreas da Amazônia, que são ocupadas por empreendimentos do agronegócio. Então, o serviço que o negacionismo climático no Brasil prestou a esse debate foi desconectar a ideia de mudança climática da questão florestal. as mudanças climáticas não existem, não é um compromisso que nós devemos ter nem internacional nem nacional e não tem nada a ver com o desmatamento, não tem nada a ver com isso. Então, nesse período, os negacionistas climáticos ganharam um palco em audiências do Congresso, foram lá trazer todas essas ideias que estão lá no Climate Reconsidering para esse debate parlamentar em torno das leis florestais. É claro que, naquele momento, o cenário era outro, o negacionismo climático teve uma participação, porém, as conjunturas políticas eram diferentes, mas no governo Bolsonaro o negacionismo climático encontra um solo fértil para se conectar a toda uma cosmovisão que não tem a ver só com o meio ambiente. É aí que está a questão multilinear. Então, o governo Bolsonaro traz um conjunto de discurso, uma cosmovisão, uma relação com grupos aderentes, usando o termo do Calpocas, ao discurso negacionista, dentre eles, o negacionismo climático. Então, não nasce no governo Bolsonaro, porém, é onde o solo fértil para esse tipo de negacionismo ganhou uma cosmovisão mais elaborada. e o olavismo tem uma forte relação com isso, por encampar essa visão no início do governo, muito focada nessa ideia da relação do ambientalismo com uma conspiração comunista global, essa ideia de que os ambientalistas são melancias, são verdes por fora, mas vermelhos por dentro. E você consegue traçar essa relação nas indicações de literatura que o Olavo de Carvalho faz sobre a questão ambiental. Então, esse livro, O Império Ecológico, é uma referência na literatura negacionista das mudanças climáticas, que é sugerida como leitura pelo Olavo de Carvalho aos grupos olavistas. e o próprio presidente Jair Bolsonaro, no G20, ele cita um livro negacionista. No Brasil, existe uma psicose ambientalista, que é baseado nesse livro negacionista do Dom Bertrand, que faz parte da família real brasileira. Então, para dizer que a correlação muda entre poder e a relação com o negacionismo. também as mídias têm um poder, um forte papel difusor das ideias negacionistas no bolsonarismo. Então, youtubers famosos na época, Nando Moura, que era bolsonarista no começo, recebeu o negacionista climático Ricardo Felício no seu programa, teve uma audiência enorme, um milhão de views. Então, as redes bolsonaristas potencializaram a circulação desse discurso nesse período. Aqui, outras imagens de participação em programas, o Ricardo Felício falando na Jovem Pan, na Rede TV, no programa do MBL na época. Então, uma difusão do discurso nunca vista. É importante dizer que o Ricardo Felício foi cotado pelo Bolsonaro para ser, inclusive, ministro do Meio Ambiente. Depois, o... se tornou o outro Ricardo lá, que era da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, me faltou o nome agora, mas... Salles. É, o Ricardo Salles, exatamente. É. O Ricardo Salles. Então, veja como existia uma proximidade nessa relação. O Ricardo Felício, ele ficou conhecido como negacionista do Jô Soares, em 2006, ele foi, participou do programa do Jô Soares, o que revela que no Brasil também se reproduziu um falso balanço de ideias nas mudanças climáticas. A Naomi Orestes, que vai falar isso quando ela estuda os casos norte-americanos, que os jornais deram palco para os negacionistas de uma maneira indevida, porque não se trata de um falso balanço de ideias, não é? Ah, vamos colocar os argumentos para debater. Não, de um lado você tem 99% da comunidade científica e do outro você tem um professor de uma universidade que fala, olha, isso aí é tudo uma farsa. Então, isso aconteceu também no Brasil, em uma grande rede de TV, a Rede Globo, duas vezes, em 2006 e 2009, deu palco para negacionistas. Tem entre eles o Ricardo Feliz, em 2006, e o José Bueno Conte, da Geografia, da USP também, em 2009, aparece falando de que não há evidência sobre mudança climática. Então, esse falso balanço de ideias também ocorreu no Brasil nesses episódios. Depois, parece que a grande mídia foi mais cautelosa em relação a isso e também a gente tem uma transformação para as redes digitais na qual o negacionismo começou a fluir por outros meios. Agora, é interessante pensar também que os think tanks no Brasil têm um papel fundamental como uma outra linha desse dispositivo que vai associar o negacionismo climático ao discurso liberal conservador. Então, se existem think tanks nos Estados Unidos que foram, que estão na gênese do negacionismo climático naquele país, no Brasil, nós temos também a veiculação do negacionismo climático através de think tanks liberais. Então, o Instituto Liberal, o Mises Brasil, nos seus sites fizeram várias publicações questionando as mudanças climáticas, associando ao comunismo, associando a um Estado que quer controlar a propriedade do agronegócio. e o Instituto Liberal Conservador, que é esse instituto criado pelo Eduardo Bolsonaro, traz aí essa figura do think tank liberal para o Brasil. Então, é importante dizer que o Eduardo Bolsonaro faz um trabalho que eu diria que é a base, o fundamento do bolsonarismo, que é disseminar, digamos assim, o bolsonarismo através de redes regionais que são esses think tanks. Então, ele criou esse Instituto Conservador Liberal no Brasil para criar, vamos dizer assim, uma espécie de uma inteligência bolsonarista em cada região. e com essa formação de grupos bolsonaristas, conservadores, liberais, como ele se chama, dentro disso vai o discurso do negacionismo ambiental. Então, existe uma forte associação nos Estados Unidos e no Brasil entre liberalismo, conservadorismo e negacionismo climático. Então, nas imagens aqui eu trago o Ricardo Felício e o Eduardo Bolsonaro e lembrando também que o próprio Ricardo Felício concorreu pelo PSL na eleição como um candidato a deputado federal naquela ocasião. Ainda sobre a relação entre o negacionismo e institutos liberais conservadores, na ocasião de criação desse instituto conservador liberal, o Eduardo Bolsonaro declarou numa reportagem do SBT, nós queremos ser exatamente o que o Heritage Foundation e o Leadership Instituto são nos Estados Unidos. Ou seja, ele citou dois fundamentais think tanks negacionistas do clima. São bases fundamentais nos Estados Unidos para manter o negacionismo climático como uma narrativa constante. Então, veja que o bolsonarismo quer construir as bases de um negacionismo climático, não só climático, como mencionei no começo, mas aqui tratando de negacionismo climático, tornar isso instituição, tornar isso formação de pessoal, vamos dizer aí. Esses institutos têm a ideia de formar políticos conservadores liberais. Qual é o discurso na política ambiental desses políticos? É o negacionismo ambiental. A pauta ambiental é negada nesse processo. E para finalizar, então, aqui eu estou colocando várias linhas. O que eu estou tentando fazer aqui é mostrar que o negacionismo climático não tem a ver só com controvérsia científica. Ele tem várias camadas que passam pelo liberalismo, pelo conservadorismo, por interesses do agronegócio. Enfim, e nesse caso aqui também com uma visão cristã conservadora que está muito presente na literatura negacionista. Lendo os livros você capta isso. Aqui tem uma imagem do Molion, que é um negacionista climático famoso no Brasil, e do Ricardo Felício, no Instituto Plínio Corrêa. O Instituto Plínio Corrêa é um Instituto Conservador Cristão no Brasil que organiza palestras que, inclusive, criticam a própria Igreja Católica nos movimentos cristãos de base. São contra uma ala da esquerda da Igreja Católica. E eles deram um forte suporte ao negacionismo climático. Então, isso me trouxe um dado interessante, é que existe, nesse caso, o negacionismo climático, nesse caso, existe uma própria construção de uma certa subjetividade em que separa o humano da natureza. Então, essa visão cristã de que o meio ambiente está aí para a gente desfrutar dele, usar como um recurso. Então, qualquer tipo de ideia de que a natureza deve ser tratada de maneira que a natureza tem direitos, que a natureza precisa ser considerada como a questão da biodiversidade, ou até a linguagem que nos debates sobre antropoceno lhe dá como Gaia, o planeta é um ser vivo, isso tudo estaria aliado ao que eles chamam de um ecopaganismo. Então, você falar de mudança climática, no fundo, tem a ver com você atacar visceralmente algo que foi prometido lá no Gênesis da Bíblia, de que a natureza seria objeto da ação humana, objeto da intervenção humana. Então, certamente, eu não tenho como aprofundar essas ideias aqui, mas é interessante pensar como existe um aspecto religioso nesse processo, uma visão baseada na religião. E é interessante pensar também que a ampla literatura publicada no Brasil sobre negacionismo ambiental e negacionismo climático, muitas dessas publicações foram bancadas e publicadas em editoras católicas. Então, a editora Petros, a Capax Day e o próprio Instituto Plínio Corrêa deram suporte para esse tipo de publicação. E, assim, isso, você pode dizer assim, bom, muitas dessas publicações, quem é que lê isso? Vamos lá, mas isso circulou numa escala enorme nos últimos cinco anos, a ponto do ex-presidente citar um desses livros numa reunião de 2020. Então, não dá para minimizar esse tipo de publicação que, em outro contexto, poderia ser considerada literatura de baixa qualidade. Então, na verdade, isso tudo dá fundamento à circulação de discursos importante. Essa relação entre cristãos conservadores e negacionismo ambiental, ela tem raízes mais profundas que mereceriam maiores pesquisas para entender até o que são esses institutos, o que são esses think tanks conservadores e o que é essa relação que eles pretendem de negação da pauta ambiental. Eu não fiz isso de maneira profunda, mas eu captei pelo menos esse sinal que vem também dessa linha, dessa arquitetura que eu chamo de dispositivo do negacionismo climático. Então, para fechar essa parte do negacionismo, o que que eu estou propondo ao analisar o negacionismo climático no Brasil é um contraponto a essa dicotomia de mudança climática como desinformação e evidência, negacionismo, realismo, anticiência e consciência científica para uma ideia de dispositivo. Então, eu vejo que tratar negacionismo climático somente como anticiência ou contra uma certa realidade científica é você enxergar superficialmente o fenômeno e isso não nos traz, digamos assim, as raízes do problema. Ao propor a ideia de um dispositivo, de uma meada, de um arranjo multilinear, eu acredito que a gente precisa ir além do negacionismo para entender o negacionismo. Você precisa conectar essas linhas, esses fios que se interconectam e que vão dar, digamos, uma condição de existência para o negacionismo climático. esse é o meu ponto a respeito desse debate do negacionismo climático e eu acho que isso traz também um certo input para pensar a ampla discussão em torno da pós-verdade, das fake news e pode ser interessante, um insight interessante para pensar. Eu vou indo para minhas conclusões, então, quando eu falei no começo que as mudanças climáticas são um vértice para se falar de muitas outras coisas além do clima, eu acredito que é também um vértice das crises. Então, as mudanças climáticas, assim como eu mostrei que o negacionismo climático está associado a uma relação com o liberalismo, com o conservadorismo, com a crise política, com a polarização, com o agronegócio, a crise ambiental, eu vejo que a mudança climática é um vértice das crises. Então, o negacionismo climático tem um papel nisso tudo, se a gente for pensar ele para além do negacionismo. Então, eu propus aqui que o negacionismo climático é um fenômeno multilinear, um dispositivo com uma maneira, um insight para pensar isso para além de uma relação unidirecional e que tem alvos e objetivos estratégicos. Eu acho que aí que pesquisar sobre negacionismo ganha uma importância, digamos, política fundamental. Você mostrar que existem alvos específicos visões de mundo que informam políticas e que isso vai para além do âmbito científico. Porque o debate foi muito assim, vocês não acreditam na ciência, mas você fazer isso é você se fechar em uma outra esfera e não entender qual é o problema a fundo. Então, muita gente debate comunicação da ciência como solução para o negacionismo. Mas que comunicação você pretende fazer quando você tem um fenômeno multilinear como o negacionismo climático que não se trata só de ciência, se trata de muitas outras coisas. Então, eu vejo que tem dois alvos muito diretos do negacionismo climático, o processo de desregulamentação das leis ambientais, da política ambiental, mas também uma invisibilidade das crises. O que eu quero dizer com isso? O negacionismo climático achata, digamos assim, a ideia é de que as mudanças climáticas são um fenômeno que tem a ver só com o meio ambiente. Ao meu ver, as mudanças climáticas e assim também o negacionismo climático, eles têm um caráter de curto e longo prazo, estratégico. E aqui eu não vou conseguir debater isso, mas é mais ou menos para onde o meu debate está indo, só para indicar para onde eu estou começando a pensar. Então, aos de curto prazo, a obstrução das leis ambientais, desregulamentação, aqui no Brasil fundamentalmente ligado ao agronegócio, mas a longo prazo eu vejo que o negacionismo ele traz uma certa invisibilidade da interconexão das crises. A crise política, a crise ambiental, a crise econômica, a crise epistêmica que tem a ver com o negacionismo e ele pretende esconder essa articulação sistêmica. eu acho bastante sugestivo o debate que a Nancy Fraser tem colocado em pensar a crise ambiental não como uma crise ambiental por si, mas uma crise de interconexão com a crise política, com a crise econômica, com a ascensão da extrema direita, com a ascensão das políticas de austeridade e com uma crise epistêmica, uma crise epistêmica que está entrelaçada nessa interconexão de crises. Então, é para isso que eu acho que pensar negacionismo científico a partir de uma perspectiva que eu propus aqui, pode nos trazer insights para pensar também vértices dessas crises. Então, pensar a interconexão de problemas que não são só ambientais. a visão de mundo que eu coloquei aqui e as redes bolsonaristas elas são pontos que você vê focais que tocam e que agem em diferentes linhas dessas crises. Então, existe a crise política, a questão democrática certamente, mas existe uma crise ambiental associada, existe uma austeridade econômica pretendida. Então, eu vejo isso como um objetivo de longo prazo do negacionismo, criar essa invisibilidade de que a crise ambiental era uma crise sistêmica mais ampla. Então, não se trata somente de negar leis ambientais, mas é construir toda uma cortina de fumaça maior, vamos dizer assim, para deixar a gente sem enxergar as articulações desse problema. Eu acho que eu formularia assim. bom, eu finalizo por aqui, Rafael, então, e fico aberto a reações e questionamentos. Então, eu estou a plenos pulmões ainda que escrevendo esse texto, mas foi uma grande oportunidade aqui poder trazer essas ideias de novo na conversa. Muito obrigado. Opa, oi, já. Muito obrigado, cara. Deixa eu só, vou tirar aqui a apresentação para a gente poder conversar melhor. agradecer pela excelente apresentação, cara, ótimo, assim, você desenvolveu alguns argumentos, você trouxe argumentos um pouco diferentes do que você já vinha, do que você trouxe no artigo anterior, a noção de vértice, é um outro caminho aqui. Gente, só, antes de comentar, deixa eu falar com o pessoal aqui que está nos... Primeiro, cumprimentar quem está aqui conosco, Leandro Costa, a Beatriz Judici Magalhães, que é pós-doutorando aqui no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o professor Daniel Figueiredo, que é professor da UFMG, do Departamento de Antropologia, a Luciana Câmio, que é do Instituto de Medicina Social da UERJ, e a Camila Miranda Ventura, também do Instituto de Medicina Social da UERJ, e outras pessoas que eventualmente estejam aqui conosco, mas que estão aqui, mas não comentaram. Gente, se vocês quiserem perguntar, colocar questões, fica à vontade, tá? A gente vai colocando aqui. Então, mais uma vez, obrigado, cara. Assim, eu achei essa abordagem, a noção de dispositivo, extremamente interessante para pensar negacionismo, negacionismo climático, essa saída que você propõe, ao invés de a gente operar com uma oposição entre ciência, e anti-ciência, você propõe, de algum modo, mapear esses dispositivos, ou essas correlações entre negacionismo e outros discursos, e outras práticas. Eu acho um caminho muito bacana, pensar essa associação, essa noção de ir para além do negacionismo. eu acho que muitos de nós que temos feito um pouco, trabalhado numa perspectiva antropológica, sobre negacionismo, alguns de nós temos feito abordagem, inclusive abordagens que se centram muito na tentativa de descrever quais são os principais argumentos, quais são as principais características de X ou Y movimento negacionista, e você está apontando exatamente para esse espraiamento do negacionismo para além do enunciado anti-mudanças climáticas. Eu achei isso muito bacana, cara. Um ponto que acho que se faz muito bem, é uma virtude tanto dessa apresentação quanto do artigo anterior, até estava conversando com você mais cedo, é esse foco em casos concretos, uma abordagem histórica de casos concretos. Então, quando é, eventualmente a gente está trabalhando com o negacionismo climático aqui em 2024, e está se esquecendo que isso está ligado a uma série de debates dentro do Congresso sobre a própria, sobre a própria, o Código Florestal e outros debates. Ou seja, a gente tem uma história, eu acho que isso também é extremamente interessante. algo que eu queria te perguntar, a título de se você puder falar um pouco mais, você demonstra como é que há uma espécie de mímica das organizações estrangeiras no caso brasileiro. Então, você fala o caso de um político brasileiro que, de algum modo, cria um instituto que ele deseja ser quase uma replicação de um instituto americano. Quando você analisou esses, digamos, enunciados negacionistas, você percebe uma mímica também das mesmas versões americanas, ou seja, a crítica ao aquecimento global no contexto brasileiro é similar à crítica americana? Ou tem novidade? O que você observa a esse respeito? E aí, cara, essa é uma primeira pergunta, tá? E uma segunda pergunta, Jean, é a seguinte, é a pergunta que busca, digamos, endereçar o seu argumento, porque no início da apresentação, você disse que estava menos interessado em fazer grandes teorias sobre a pós-verdade, e muito mais interessado em pesquisar casos concretos. Só que o seguinte, no final da apresentação, você chega exatamente na interconexão das crises, na aposta da Nancy Fraser. Então, aí, eu te pergunto, será que, então, não é o caso da gente, será que isso não justificaria uma abordagem, digamos assim, mais sistêmica sobre a pós-verdade, tendo em vista essas conexões entre essas crises, digamos assim? Então, essa é a segunda pergunta. Achei uma coisa que é título de... Eu realmente não conhecia esse argumento, viu, Jean? Fui conhecer a partir do seu artigo, que é essa afirmação de certos grupos conservadores de que o movimento ambientalista seria uma forma de neopaganismo, de que o retorno a Gaia seria uma adoração da Terra, logo, anticristão. Eu, sinceramente, não conhecia essa versão. E eu acho que o seu trabalho tem uma virtude, cara, e pouca gente faz isso da forma como você fez, eu achei que você fez muito bem, que é se voltar a essas obras fundamentais desses negacionistas profissionais para ficar com essa categoria. Digamos assim, a gente frequentemente discute negacionismo partindo de um conjunto de orientações difusas, a gente falaria, olha, negação do aquecimento global, negação das mudanças climáticas, mas você se aprofunda nesses profissionais, digamos assim, da dúvida, e tal. Então, achei muito bacana a nossa apresentação. Então, as minhas questões são essas. A primeira é essa, se há uma mímica, do ponto de vista dos argumentos, se há uma mímica dos negacionistas brasileiros em relação aos americanos, e a segunda tem a ver com essa questão do, se uma abordagem histórica, como você propõe no início, quando a gente chega no final da apresentação, com a Nancy Fraser está apontando exatamente para uma correlação entre essas crises. Então, se não faria sentido pensar uma abordagem mais geral para esses fenômenos. Eu mesmo acredito na abordagem mais etnográfica e mais histórica, tá? Estou te fazendo a pergunta. Você quer responder, você quer reagir agora ou a gente tem alguns comentários aqui, o professor Daniel está comentando aqui, viu, João? Excelente apresentação, tá agradecendo. Obrigado, Daniel, pela presença também. E o Leandro Costa, acho que é uma pergunta, né? É uma pergunta ou comentário, né, Leandro? Leandro está perguntando quando a população não vivencia as mudanças climáticas de forma contundente, isso pode contribuir para um fomento do negacionismo? Acho que era uma pergunta, né, Leandro? Uma pergunta que comenta aí para a gente. Então, já fica à vontade, cara. Bom, com relação à sua primeira pergunta, né, a mímica entre o negacionismo nos Estados Unidos e no Brasil, se teria algo original do Brasil, né, no negacionismo das mudanças climáticas, eu penso que sim, eu penso que sim, porque, sim, existe uma importação, né, de certos argumentos, né, que, que, bom, assim, a ideia de que o IPCC é uma instituição que corrompeu a ciência em nome de interesses globalistas, né, isso aí, isso não é original do Brasil, né, esse discurso já havia sido empregado e desenvolvido pelos negacionistas climáticos norte-americanos, né. Agora, aqui no Brasil, existe, existe, pelo menos, alguns pontos que eu vejo que sejam originais, né, desse discurso, né, o primeiro deles, eu acho que tem a ver com a relação com o setor econômico específico que é o agronegócio aqui no Brasil. É, eu não conheço trabalhos sobre negacionismo nos Estados Unidos que relacionados a agronegócio, eu até ficaria interessado em ler, né, porque nos Estados Unidos o setor que mobiliza o negacionismo historicamente é o setor de petróleo, Exxon, essas empresas, essas corporações mais ligadas ao setor do petróleo. E, de maneira interessante, no Brasil, aqui no Brasil, né, e aí a gente vê uma diferença que o setor energético no Brasil, ele não é negacionista das mudanças climáticas, né, então você não tem, por exemplo, uma Petrobras encampando financiamento de think tanks para, né, atacar a política climática. Então, pelo menos, nesse sentido, existe uma diferença aí que precisa ser até explorada de maneira mais profunda. Por que que no Brasil, o petróleo, vamos dizer assim, não é o, não está tão relacionado ao negacionismo climático, né, podemos aqui especular. Mas aqui, o que é nosso é que o agronegócio que, que, digamos, se a própria parte do agronegócio, também não vamos generalizar, financiou aí palestras de negacionistas Brasil afora para divulgar, levou ao Congresso, levou ao Congresso os negacionistas. Eu também não tenho, eu não tenho informações para te dizer se nos Estados Unidos chegou a esse ponto dos negacionistas climáticos ter um espaço no Congresso Nacional ou no Senado para colocar os seus argumentos lá. Então, acho que o Brasil chegou até escalas negacionistas mais profundas até que nos Estados Unidos, né, tornando o negacionismo climático uma política de Estado. O governo Bolsonaro desmontou as instituições ambientais, fechou a Secretaria de Mudanças Climáticas, né, então, eu vejo que o Brasil tem sim uma particularidade quanto a isso, né, então tem a ver com o setor do agronegócio. A outra, o outro aspecto talvez que diferencia no caso brasileiro, né, é que existem coisas assim que são interessantes, assim, porque tem algo que eu não explorei aqui, mas existe uma parte de discursos negacionistas que circulam no meio de grupos monarquistas, né, então, no Brasil existem monarquistas, né, no Brasil grupos que são, que defendem um retorno à monarquia, então, essa ideia de que o Brasil tem uma vocação econômica rural, então, existem grupos monarquistas que também divulgam o negacionismo climático. e bom falar, né, que o livro ali, a psicose ambientalista é do Dom Bertrand, que é, digamos, da linha sucessiva aí da coroa portuguesa, então, o Dom Bertrand, ele é conhecido por sair por aí falando que a monarquia portuguesa era a era de ouro do Brasil, que o Brasil tinha um nível europeu, né, ele vai falando dessas coisas, entrevistas variadas, e junto com esse discurso de recuperação e revisão e revisionismo da monarquia no Brasil, vem também o discurso antiambientalista, né, então, eu também não tenho informação, vamos dizer, que nos Estados Unidos tem um monarquista lá falando de negacionismo climático, então, são todos pontos aí em que existe uma mimes, mas também existe uma apropriação local dessa discussão, né, que é bastante interessante, para se explorar de uma maneira mais profunda com estudos de caso mais direcionados a esses aspectos, né, sobre a interconexão das crises, né, bom, o que que eu fiz aqui foi tentar fazer um caminho inverso, né, eu tentei partir de um estudo de caso, claro que não consegui fazer isso de uma maneira perfeita, porque acha que eu teria que escrever uma segunda parte desse trabalho, né, que seria do caso empírico encontrar a macroanálise sistêmica, então, eu tento, pelo menos, nessa pesquisa do negacionismo climático, é isso que eu tento fazer de uma certa maneira, né, mostrar como investigar um caso do negacionismo climático pode nos dar insights, sim, para pensar questões sistêmicas maiores, né, então, o que que essas questões sistêmicas maiores podem trazer são coisas que ainda eu estou refletindo sobre isso, mas, eu vejo que uma temática que está sendo colocada atualmente é a temática das interconexões das crises, né, então, a pandemia trouxe esse debate para o primeiro plano, então, e existe uma iniciativa aí em pensar, portanto, a crise epistêmica não só como uma crise dos sistemas peritos, certo, a crise epistêmica não é uma crise só dos sistemas peritos, ela é uma crise que ela tem fraturas aí maiores interconexões com outros aspectos da crise, eu acho que a Letícia no livro, no livro dela, ela vai trazer um aspecto sistêmico e ela sugere isso também, de uma certa maneira que o populismo digital ele está relacionado a neoliberalismo, ele está relacionado a negacionismo da ciência, então, começa-se a perceber aí que nós precisamos olhar para as articulações do sistema que estão em crise, para também aí começar a encampar lutas de fronteira, porque a luta ambiental não pode ser mais uma luta ambiental, somente ambientalista, se a gente verifica que a negação do ambientalismo ela tem múltiplas linhas de ação e está ligada a aspectos maiores das crises sistêmicas aí, então, outros estudos de caso poderiam potencializar, ao meu ver, vislumbrar aí esses aspectos de crises multidimensionais, eu acho que o negacionismo climático ele aponta para isso e depois o ecopaganismo, pois é, o ecopaganismo é um tema bastante interessante, como eu falei para você, é interessante porque se você for analisar essa literatura do negacionismo climático, eles recorrem a muitos tipos de narrativas, a gente não falou aqui de conspiração, mas existe certamente uma conspiração por trás disso tudo que é destruir a família cristã, os valores conservadores e, portanto, o ambientalismo ele faz parte dessas práticas, então, são adoradores da natureza, querendo tirar do ser humano aquilo que ele tem de sagrado, nós somos parte de uma ecologia, como assim nós somos parte de uma ecologia? Nós somos, segundo a Bíblia e a leitura deles da Bíblia que nós somos seres, digamos assim, feitos à imagem e semelhança de Deus, então, a ecologia é vista, portanto, como um conhecimento ou um discurso pagão, então, isso também nos leva a um outro tema interessante que eu também não cheguei a explorar, mas poderia ser explorado de uma maneira mais profunda, é que o negacionismo ambiental e o negacionismo climático, ele acaba produzindo uma certa gramática sobre a natureza, então, uma gramática específica para falar sobre a natureza, então, e que gramática é essa da relação entre o humano e a natureza que ele produz? Então, isso é algo que também tem pesquisa para falar. Essa questão aí é excelente, cara, né? Uma ideia de pesquisa, um campo de pesquisa super bacana, eu não tinha pensado nisso, cara, não tinha pensado, não tinha pensado, não tinha pensado, porque, teoricamente, mais ou menos nisso, o movimento ambientalista estaria introduzindo, na versão deles, uma noção de natureza anticristã, é isso que você está... porque constrangeria, de algum modo, domínio humano sobre a Terra, né? É, mas aí, mas é que tá, se eu não vou falar de natureza em termos ecológicos, eu tenho que criar uma gramática para falar da natureza em termos cristãos, né? Então, que gramática é essa que eles usam para falar da natureza, né? Então, tem uma pesquisa interessante para pensar essas... Se a gente for pensar a gramática que não só como termos, Mas como uma forma de vida, né? Você pensa a gramática como uma maneira de se... A gente, na antropologia, isso é muito... É... É muito, né? Discutido, né? A linguagem é uma maneira não só de falar sobre o mundo, mas de agir no mundo, né? De existir uma forma de vida que tenha... Que tenha a ver com essa... Com essa cosmovisão cristã conservadora. Então, nesse sentido... E aí você pensa o seguinte, né? Se existe uma gramática para falar da natureza, né? Nessas esferas, então, como é que se produz um diálogo possível com esses grupos, né? Se as concepções de natureza são diferentes, né? Então, aí o debate antropológico entra aqui de maneira interessante para pensar essas diferenças entre mundos, né? É, isso é inclusive um... Vários autores, né? Estão lidando com o negacionismo, né? Também com o antropoceno, de modo geral, o debate sobre o antropoceno está endereçando esse problema, né? Que é o problema do que fazer, né? De algum modo, né? Essa questão nos coloca, né? Para além da análise, né, João, ou já coloca também essa pergunta, né? E aí, basicamente, você tem duas visões circulando, né? Uma ideia de que a gente deve abandonar essa insistência sobre afirmar uma superioridade da ciência em relação a outras formas, né? De conhecimento, né? A gente deveria, uma dessas visões de que a gente deve abandonar esse discurso da defesa intransigente dos fatos que o outro lado também diz que está defendendo os fatos. Esse que é o problema, né? De trabalhar com negacionistas, até quando você falou que não fez entrevistas, a grande questão é essa, é dificílimo fazer entrevistas com eles porque eles nos veem frequentemente como inimigos, né? Tem uma aura de anti-intelectualismo muito forte nesse movimento. Mas é que, então, o primeiro movimento, o que fazer, né? Alguns autores estão colocando, olha, defender os fatos intransigentemente, não dá certo que o outro lado também está fazendo isso. Eles também estão dizendo que estão com os fatos, né? Quer dizer, a ideia é um pouco assumir o elemento político da ciência, né? Ou de assumir a guerra. Então, você tem esse primeiro conjunto de autores. E tem um outro conjunto de autores que está falando da ideia de acolher as preocupações desses grupos, mas acolher as preocupações de que forma? Dos negacionistas profissionais, a mim me parece que não. Talvez de indivíduos que, de algum modo, estão consumindo esse conteúdo, redes sociais, WhatsApp, etc. Tudo bem, mas agora, quando há produção, como você diz, intencional da ignorância, indivíduos montando organizações para isso, acolher as preocupações dele não me parece o caminho, né? Talvez a metáfora da guerra aí funcione muito mais, né? Exatamente. Como é que você vê isso aí, cara? Você tem muita experiência nessa discussão? Como é que você tem? Bom, eu vejo da seguinte forma, assim, eu acho que o... que realmente existe uma... diferentes cosmovisões entre negacionistas e defensores das mudanças climáticas. Existe diálogo possível entre esses mundos, vamos dizer assim, né? Eu penso que se trata de uma luta, realmente. Não há, digamos assim, maneira... maneira pragmática, vamos dizer assim, de você discutir política ambiental para quem nega o desmatamento da Amazônia, né? Então, como é que você... como é que você debate em certos termos? Como é que você leva a... como é que você leva, digamos assim, em consideração a... uma argumentação, digamos assim, de que... que o carbono não está queixando a atmosfera, né? Você tem... você tem um... um edifício inteiro de publicações de climatologia, das ciências paleontológicas, né? da geografia, das ciências humanas que... que trazem evidências sólidas das mudanças climáticas, como é que você pode colocar numa mesma... mesma mesa de debate as preocupações de movimentos antiambientalistas, mas é que está também antidemocráticos, né? Nem eles querem sentar para debater democraticamente, porque as práticas que se... que se está... E não é debate de ideias, né? Não é... não é diálogo, é destruição de mundos, né? Então, quando eu falei que o bolsonarismo ele possui uma forma... tem no negacionismo uma forma de governo, esse negar não é só negar ideias, né? É negar a existência de pessoas, é negar a existência de ecologias, é negar a existência da história, né? Então, isso é fundamentalmente conflitos, né? Não vejo... não vejo como se possa discutir, né? ser razoável, digamos, com quem não quer ser razoável, né? Então, vamos dizer assim. Então, é... é diferente, digamos assim, de... aí que está, né? Cada caso é um caso, né? É diferente de você ter situações, vamos dizer, onde existem dúvidas na ciência sobre determinado assunto. Eu não estou querendo partir aqui e dizer assim, ó, a ciência já construiu fatos suficientes e, então, mudança climática é uma realidade e não deve ser debatido. A gente tem que entender a diferença entre controvérsia na ciência e controvérsia na mídia, né? Então, as mudanças climáticas no campo científico não é mais uma controvérsia, né? Então, existem outras áreas que possivelmente a negação de um determinado aspecto da ciência pode se amparar em uma controvérsia viva na ciência. Então, não é o caso das mudanças climáticas, né? Então, isso é muito aparente. Então, cada caso é um caso nesse sentido. Eu acho que para quem leu, né, os últimos escritos do Latour, né, sobre, sobre, quando ele vai falar de negacionismo climático, eu acredito que ele vai um pouco nessa mesma direção, né? Ele vai dizer que isso se trata de guerras entre mundos, né? Então, ele traz isso, né? Essa ideia de que existem mundos aí que estão em guerra, né? Então, o Donald Trump não vive no mesmo mundo que a gente vive, né? Ele vive num mundo em que o crescimento econômico e a expansão econômica não tem fronteiras, né? Então, esse mundo não é o mesmo mundo que a gente vive, né? Então, existe uma 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 separação aí que é uma separação é um abismo, né? Que se forma em que embarque para esse tipo de escolha. E é um abismo, assim, que ele está, ele está, digamos aí, de frente para uma uma urgência de uma extinção em escala global, né? Então, a gente tem que colocar também as coisas num contexto em que em que certas ações elas já deveriam estar em curso diante dessas urgências e existem deliberadamente programas aí de que tentam desmobilizar políticas ambientais, políticas na área da saúde, políticas de bem-estar, né? Que estão retardando um processo urgente. Então, qual é a possibilidade de você considerar, vamos dizer assim, que deixar a política ambiental no Brasil é algo que a gente pode deixar de lado e pensar numa outra orientação para o país, vamos dizer, né? Então, eu não vejo muito como botar na mesma mesa, digamos, um negacionista cristão conservador ecológico e um governo que considere política nacional, política internacional, necessidade, né? Os impactos das mudanças climáticas nas populações vulneráveis, né? Então, é aí que está, né? A gente não pode partir para um falso balanço de ideias nesse sentido, né? Não, beleza, eu concordo com você. O Latour, eu estava pensando nisso, ele que tem explorado essa metáfora, essa imagem da guerra, né? Mas, cara, deixa eu só ver se tem mais alguém que... Ah, aqui, a gente, nós temos aqui, já, rapidinho, temos aqui duas... como é que você está de tempo? Não, pode, pode... A Camila Miranda Ventura está dizendo o seguinte, ó, professor, com a saída do governo Bolsonaro, a entrada do governo Lula e a proximidade com a agência da ODS com as metas de 2030, tenho percebido que no Brasil é ser anunciada as crises climáticas. Essa é a Camila. aí tem uma... tem um comentário do professor Daniel Figueiredo, ele diz aqui, ó, temos que disputar corações e mentes, né, algo que a ciência não faz desde o século XIX. E a... a Camila continua aqui, né? Correlacionando com inúmeros desastres climáticos que vivenciamos ao longo deste ano em várias regiões do Brasil, você conseguiu alcançar essas articulações? Acho que ela coloca aqui de novo. Isso. Aí tem o outro comentário do Daniel, que o Daniel diz assim, cientistas precisam retornar à arena pública, estão sendo chamados para isso, os evangélicos no Brasil ocuparam esse espaço nos corações. É, duas perguntas interessantes, né, para pensar as disputas aí em curso, né, bom, a primeiro, eu acho, achei interessante a colocação da Camila no seguinte sentido, né, porque eu falei muito aqui dessa era do bolsonarismo, né, e o que que estaria acontecendo atualmente em relação ao negacionismo climático, né. Bom, claramente, né, o governo Lula, ele tem uma outra orientação em relação à pauta ambiental, né, o governo Lula, assim como Lula 1 e Lula 2, entendem a pauta ambiental, primeiro, como uma pauta geopolítica, então isso já, isso é um ponto, né, então as discussões em âmbito internacional no governo Lula entendem que a agenda ambiental é uma agenda que o Brasil deve encampar como uma agenda geopolítica na qual se pode ter influência na política internacional, então isso já é um ponto de valorização que o governo Bolsonaro, né, desconsiderou completamente, né, não queremos participar, não vamos ceder a COP, então ainda a gente já tem um ponto fundamental, né, da diferença, né, o governo Lula, né, recuperou as instituições ambientais, desenvolveu um projeto de transição ecológica que está aí colocado, vai ceder a COP, então eu vejo uma diferença, né, com o governo Bolsonaro, né, é claro que, assim, não vamos entrar no mérito de discutir governos aqui, né, é que é que, é que, assim, né, existe, existe uma pauta ambiental do governo para sustentabilidade, é claro que nunca se alcança isso em todas, em toda amplitude que poderia ser, né, então, a gente, a gente, por exemplo, tenta combater desmatementes na Amazônia, mas explora campos de petróleo na Foz do Amazônia, então são, são, são certas práticas, digamos assim, que defendem políticas ambientais, mas dirigem, digamos assim, outras pautas para uma outra direção, mas isso é outra discussão, eu acho que, sim, o governo Lula tem uma diferença fundamental, o negacionismo climático voltou para o subterrâneo da política e dos debates, você não vê mais, assim, como se via no governo Bolsonaro, essa, essa presença aí no debate ambiental, então, assim, o debate ambiental hoje não tem espaço algum para negacionismo climático, então, então, esse é um ponto, então, eu vejo que tem, que existe uma preocupação, assim, do governo com essa, com a política ambiental, não de uma maneira ainda suficiente, mas tem, né, aí, a colocação do Daniel, né, sobre, sobre o papel do cientista, né, eu acho, outro ponto interessante é o seguinte, né, isso, isso geralmente, é, em algumas ocasiões que eu falei de negacionismo climático, me vieram com uma pergunta assim, bom, mas se você não quer defender a ciência com inhas e dentes falando que a ciência é a verdade, então, o que você está propondo, né, então, assim, qual é o ponto aqui, né, o que o cientista deve fazer, né, ou quem comunica a ciência deve fazer, se não combater frontalmente o negacionismo científico, afirmando os fatos científicos como incontestáveis, né, eu acho que existe uma questão de fundo que ela nunca é colocada, que é o seguinte, qual a interface entre ciência e política nós queremos construir, certo, então, é, e interface entre ciência e política quer dizer fundamentalmente que tipo de diálogo a ciência vai ter com a sociedade, então, essa é a pergunta anterior que eu acho que a comunidade científica deveria fazer, que é dizer o que, bom, é, eu preciso, de certa forma, né, como o Daniel colocou, eu preciso, de certa forma, me mover em direção à sociedade para compreender as vulnerabilidades, as demandas, para isso retroalimentar a minha agenda de pesquisa, então, isso é uma outra interface entre ciência e política, o que que a defesa do realismo científico faz é reafirmar uma ideia linear de ciência, olha, não nos ataquem, nos deem recursos, a gente vai produzir ciência e vocês recebam os reports aí com as verdades científicas, isso é, no contexto das mudanças climáticas, dessas crises interconectadas, essa ciência é uma ciência que, sistematicamente, será descartada, então, o que que, o que que eu tô falando aqui é que é preciso pensar uma outra ciência, essa outra ciência é que a comunidade científica resiste em debater, então, a Isabela Stenger teve um livro agora publicado no Brasil em português, que se chama Uma Outra Ciência, que ela justamente vai debater esse papel de reconstruir ou de repensar a relação, essa interface entre ciência, sociedade, ciência e política, só que o que que a gente encontra, digamos, na comunidade científica, numa resposta desesperada ao ser atacada pelo negacionismo, é voltar numa visão positivista da ciência do século XIX, assim, olha, nós somos detentores das luzes e o caminho do progresso está totalmente aliado ao progresso científico, o que, assim, décadas e décadas de discussão no campo da filosofia, da antropologia, da ciência, da tecnologia, dos estudos sociais da ciência e tecnologia, já debateram, já criticaram, já repensaram isso de uma maneira, então é você evitar uma tonelada de discussões, evitar as ciências humanas nesse debate também, vamos lá, quem é que advoga esse realismo da ciência é fundamentalmente uma parte da ciência também, né, então eu acho que o Daniel traz essa ideia do cientista repensar o seu papel com a sociedade, que traz fundamentalmente essa ideia de que nós temos que repensar essa interface entre ciência e política, como nós construímos essa interface, isso envolve comunicação da ciência, isso envolve outros modos de produzir ciência, isso envolve outras formas de conectar a universidade, os institutos de pesquisa, as demandas sociais, então eu vejo que esse é um projeto a longo prazo contra o negacionismo científico, e você passa a construir fatos científicos com a sociedade, né, então, isso, porque para mim é inócuo essa ideia de você ir para debate dizendo que a ciência tem a verdade e que é o melhor caminho para solucionar crises interconectadas, né, as mudanças climáticas é um exemplo muito evidente de que a ciência não dá conta do problema, né, é como se fala na literatura, né, é um problema perverso, né, o wicked problem, né, é um problema que é multissetorial, envolve a sociedade, existem muitas culturas que são abaladas e percebem o fenômeno de diferentes maneiras e as ciências, principalmente as ciências naturais, não conseguem reduzir o problema a um objeto que pode ser racionalmente descrito e colocado no processo político, então, é insistir nessa, nessa, nesse modelo linear e tecnocrático de relação a ciência política para mim é uma falha, uma falha de discutir, de rebater negacionismo ou de comunicar a ciência, né, então você tem gente comunicando ciência com esse discurso realista e positivista, né, o que para a gente, né, no campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia é voltar para o final do século XIX, né, então, então, todo esse debate eu acho que ele precisa ser colocado. Beleza, já, não, concordo, Beatriz, uma última questão aqui, a Beatriz, a gente, a Beatriz coloca aqui para a gente o seguinte, essa questão do diálogo com a sociedade parece ser mesmo um ponto cego da comunidade científica, mas é inevitável e urgente que aconteça. Do contrário, parece que o negacionismo continuará capturando públicos crescentes, né, também estão apontando na mesma direção, né, de uma composição, né, assim, né. É, exatamente, e aí esse diálogo é que está, né, quando se fala em diálogo, a gente está podendo pensar em, assim, em dizer assim, bom, nós temos que mudar o nosso discurso enquanto comunidade científica, não é só isso, né, o discurso em torno da sustentabilidade, ele já está aí, agora a dificuldade que se tem é você, vamos dizer assim, partir de vulnerabilidades, de percepções de grupos sociais específicos e você reorientar o tipo de pesquisa que você faz, né, aí é que está, você tem, você precisa ter uma ciência, e eu me refiro aqui a ciência climática, você precisa ter uma ciência climática que ela seja socialmente robusta, né, e isso quer dizer que ela vai tratar de mudança climática a partir do ponto de vista do pessoal do sertão do Nordeste, a partir do ponto de vista do pessoal que sofre com extremos climáticos no sul do Brasil, a partir do ponto de vista das comunidades indígenas, a partir, e esse movimento é uma transformação brutal do modo de fazer ciência. E essa resistência a fazer isso, na minha percepção, é um acelerador do negacionismo. Eu vejo dessa forma, né, ou seja, você vai ter maior resistência, maior negação da ciência quanto mais a gente resistir a esse tipo de projetos, né? Bacana, Jan. Gente, eu acho que a Beatriz ainda comentou, como se o negacionista tivesse ocupado esse vácuo de ausência de diálogo, né? Perfeito. Gente, a gente está chegando já uma hora e quarenta de conversa aqui. Eu acho que estamos chegando mais ou menos no nosso teto aqui, né, Jan, que a gente mais ou menos convidou. Não sei, se você estiver satisfeito, eu queria encerrar te agradecendo, né, Jan, pela palestra aqui. Foi muito bacana, cara, poder ouvir sobre sua pesquisa, ouvir o debate aqui no final foi muito legal. Então, te agradecer mesmo, cara, foi ótimo contar com sua presença aí. Inaugurou muito bem aí esse ciclo desse ano, né? A primeira palestra desse ano foi muito boa, cara. Obrigado mesmo, viu? Obrigado aos colegas que estão aqui conosco, contribuindo conosco aqui. Viu? Ah, eu quero retribuir o agradecimento e, enfim, ficar à disposição para quem está nos assistindo, né, ouvindo essa conversa, se quiser entrar em contato comigo para, enfim, né, para desdobrar essa conversa ou se tiver interesse de pesquisas nessa temática em que eu posso ajudar, eu fico totalmente à disposição e agradecer a oportunidade, Rafael, e agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Valeu, eu que te agradeço, viu? Gente, então, um abraço, tudo de bom, até mais aí para todos. Falou. e aí e aí e aí Obrigado.